O aumento reiterado e diário dos combustíveis permitiu que Pedro Parente, presidente da Petrobras, antecipasse um pagamento para o Banco Morgan, que no Brasil é presidido pelo seu sócio José Beringuer. Quer saber como tudo isso ocorreu? Vamos lá! Sou o professor Luiz Flávio Gomes, obrigado por curtir minha página, obrigado por compartilhar este vídeo. O Banco Morgan tinha um crédito com a Petrobras para vencer em 2022. Com o dinheiro absurdo que arrecadou dos aumentos dos combustíveis, o presidente da Petrobras antecipou dois pagamentos agora, recentemente. Um para o Banco Safra, outro para o Banco Morgan. Para o Banco Morgan, tudo ocorreu dia 10 de maio. Dois bilhões de pagamento antecipado. Leia-se, o Banco Morgan já não corre risco com a Petrobras, porque recebeu seu crédito de dois bilhões. A empresa de Pedro Parente e José Beringuer está sediada no mesmo prédio onde Pedro Parente reside. A questão é a seguinte, quais critérios a Petrobras adotou para antecipar dois pagamentos de 2022 e 2023? Quais critérios? Onde está a transparência de tudo isso? Nós, na Cidadania Vigilante, precisamos saber. Tudo isso é uma matéria exclusiva da revista Cruzoé. Nós, do movimento Quer no Brasil Ético, estamos exercendo a Cidadania Vigilante. Quer participar do nosso movimento? Mande um WhatsApp agora. Utilize o link de atalho aqui neste vídeo.